Olha, pelas estradas desse nosso Ceará a gente encontra de tudo, não é? E olha essa figura que está se aproximando aí, que a gente acabou de encontrar aqui no meio do caminho. Rapaz, como é seu nome? Marcelo, meu nome. E você vem de onde agora? É de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Na bicicleta? Na bicicleta. Eu fui curado de uma cirrose de cachaça, eu tinha há 10 anos atrás. Eu estava debaixo de um pé de manga com dois carotes de pinga para mim beber. Quando o Espírito Santo de Deus falou comigo. Ele veio na hora certa, por quê, por quê não, também não sei. Só sei que ele me curou, ele me prometeu, ele disse, filho, você vai levar a minha palavra e você vai ficar bom. A partir de hoje você não bebe mais não, e eu também não bebi mais. Olha, você vê que eu estou lúcido, não bebo, não fumo, não tenho vício nenhum, levo a palavra de Deus. E ele decidiu levar a palavra de Deus nessa bicicleta por todo o Brasil, é isso? Por todo o Brasil. Eu saí do Maranhão, né, aí vim para o Piauí, aí depois do Piauí eu entrei e fui até o Pernambuco. Depois peguei 101 na Bahia e fui pela 101 até Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E aí eu vim subir na serra aí, passei Caxias do Sul, Curitiba, Paraná, os nove estados nordestinos. Eu já andei em todos. Se Deus me ordenar para mim sair do país, eu vou procurar sair do país, né. Dessa viagem agora eu fui perto de Ponta do Leste, Uruguai, e fui, da outra vez eu fui em Erqueme, fica perto ali, a Bolívia. Você pega sol, chuva, calor, frio, tudo aqui nessa bicicleta. E o incrível, não há doença. Não tenho doença nenhuma, pode fazer qualquer tipo de exame. Sou sadiei, 55 anos. E mais, sou feliz. Sou feliz graças ao Todo-Poderoso. Porque ele me dá, em primeiro lugar, a vida, a saúde e o alimento. Ele me dá para carro na estrada, marmito de comida na mão, oferta, minha oferta com dinheiro. Eu vou juntando, é só para mim comer, para a bicicleta. Não me dingo. Você está na estrada, está escurecendo, onde que você fica? Você dorme aonde? Em qualquer lugar, em qualquer lugar, minha rede, no outro dia, outro dia, eu peço a Deus, Senhor, aqui está teu cérebro, e no outro dia, outro dia, eu pego na estrada. E eu paro muito em posto de gasolina. O que você carrega aqui? Ó, tem aqui uma, uma canequinha, para você tomar a sua água, aqui a garrafa, onde dá para parar, e as pessoas lhe ajudam. Aqui é um capacete, porque no caso, se eu for viajar à noite, né, eu tenho... Ah, você liga a luzinha à noite. Liga a luzinha à noite. Aqui, umas mudas de roupa. É, umas mudas de roupa, tem um rádiozinho de... Toalha. É, aqui, ó, é um rádio, né. Rádio bem antigo. É, não, mas é no modelo novo, ele é pedragem, tudo. Isso aqui é um pedragem. Em drive, para pôr as músicas. Isso, é o que me acompanha. É o seu momento de louvor. É o momento de louvor, que é mais roupa, e aqui é um mosquiteiro. Aqui é uma coberta, mais uma coberta. Aqui, eu carrego rede, né, eu tirei a coberta, aqui é uma rede, né, aqui é rede. Aqui é uma garrafinha de café. Aqui é a panela de pressão. Pra onde é que você tá aí? Não tem um... É, quem me guia é Deus. É o Espírito Santo de Deus que me guia, não é eu mesmo. Você pretende fazer isso até quando? Olha, até quando viver. Eu, na realidade, eu não sei que é loucura ou fé. Ou algum tipo de agradecimento por sua cura. Só sei que é curioso em ver.